Música Através da minha história, escrevi essa canção Os fatos são verdadeiros, não existe? Vou alertar a sociedade a não fazer este mal E descobrir o sentimento do amor incondicional Era apenas um casal de dois adolescentes Ninguém queria compromisso O acidente aconteceu do céu O anjo desceu, ele não tem nada a ver com isso Sem o controle da situação Desesperado, agir na impulsão Estava tudo acertado, o aborto estava programado Mas um milagre aconteceu Todos na sala e ninguém perdeu Se liga na situação, chorando ela me disse não Aqui eu respiro joia colorida Você mudou meu mundo, curti e dou minha vida Seu sorriso tão belo, razão de eu viver Minha filha eu amo você Aqui eu respiro joia colorida Você mudou meu mundo, curti e dou minha vida Seu sorriso tão belo, razão de eu viver Minha filha eu amo você Não sei mais ficar sem te ver Um crime iria acontecer Mas Deus tocou seu coração Obrigado, ó Senhor, perdão Dificuldade nos faz crescer Experiência amadurecer Mas não importa a situação, diga sempre Seu sorriso tão belo, razão de eu viver Minha filha eu amo você Aqui eu respiro joia colorida Você mudou meu mundo, curti e dou minha vida Seu sorriso tão belo, razão de eu viver Minha filha eu amo você Quara, Ana Clara, Lá, lá, uê, lá, uê Quara, Ana Clara, Lá, lá, uê, lá, uê Minha filha eu amo você Minha filha eu amo você